Boa tarde, Mazuca. Boa tarde, professor. De alguma maneira, hoje você apareceu para apresentar o Marçal, mas é um dia após a eliminação, porque o torcedor foi doído, como sempre. Então, eu queria que você falasse, de alguma maneira, a visão da diretoria em relação a isso, se existe alguma correção no curso de todo o projeto, como é que vocês estão pensando. E, é claro, o torcedor também está muito angustiado com a questão das janelas, da negociação, por exemplo, com o Argentino Reda. Queria que você, de alguma maneira, falasse para esse torcedor como é que a diretoria está pensando esse momento no clube. Bom, primeiramente, dentro da eliminação, não estávamos nos planos, porque nós tínhamos como objetivo mais um alcance de fase para que fosse o objetivo nosso cumprido internamente. Então, não aconteceu. Já não aconteceu no primeiro jogo. Foi um jogo muito ruim. Então, a gente traz esse problema do jogo anterior. Eu não vou fazer análise do jogo, porque ontem já foi um pouquinho diferente. Ontem o resultado foi ruim e o jogo foi bom. Assim, na nossa ótica do que o time produziu, independente de não ter um ganho. Enfim, eu sempre falo que justificativa você tem para tudo, mas é sempre bom falar sobre o jogo e sobre o placar, que às vezes são coisas diferentes. Então, sobre a eliminação, sem dúvida nenhuma, não era o que a gente queria, não era o que a gente tinha como meta técnica. Meta técnica era, sim, passar mais uma fase. Independente do adversário, veio a América e a gente acabou tendo uma primeira jornada muito infeliz lá contra eles. Agora, eu não digo nem a correção da rota, porque é um campeonato específico. Acho que a gente precisa buscar o equilíbrio no Campeonato Brasileiro, dentro do que a gente vem falando sempre, do que a gente quer, nessa qualificação do elenco, nesse trabalho que o Luiz vai desenvolver, nesse tempo que a gente precisa para isso, na volta de alguns atletas, na chegada de outros atletas. É um processo que nós temos que fazer. E, mais uma vez, como até o próprio Marçal fala, a gente fala que o futebol precisa de tempo. A gente sabe como é emocional, mas a gente precisa de tempo. A gente vai sempre entender os momentos de satisfação, porque são nossos também, mas a gente, internamente, tem que manter a coerência e aquilo que a gente acredita no trabalho. Então, o que nós vamos fazer para melhorar é trabalhar, recuperar os jogadores, tem que recuperar, trazer os jogadores que estão chegando, qualificar para a gente cumprir mais uma etapa, que seria até o final agora no Brasileiro. sobre a janela. Então, a questão é que eu falo, a ansiedade da janela. Aqui, eu acho que o Botafogo é um dos poucos clubes que vaza tanta coisa. Então, cada hora tem um assunto trabalhado na imprensa. Eu acho que... Eu não vou dizer culpado, mas acho que todo mundo tem responsabilidade. Isso é fato, boa ou ruim, porque isso prejudica o clube, às vezes ajuda, mas eu não vejo um benefício. Acho que era uma coisa que não deveria ser tratada com tanta ênfase. Vazar, beleza, mas às vezes vaza e fica assim, cria um negócio dentro que às vezes... E a gente, eticamente, não pode vir aqui e ficar respondendo tudo, ou justificando tudo. Ah, mas por que demora? Ou por que não foi? Por que não aceitou? Mas por causa de tantos milhões não fez o negócio. Então, é um contexto que a gente não pode vir aqui e ficar toda hora falando que não, não é isso. É ruim para as partes envolvidas. Então, a gente acaba mantendo a serenidade, a gente vai ouvir algumas coisas que vão nos incomodar porque não são verdades, mas a gente vai continuar o trabalho. O que eu digo de ansiedade? A janela abre agora dia 18, ela fecha dia 15 de agosto. Então, teoricamente, a gente tem... Teoricamente, é um mês de trabalho até fechar a janela. Por que que se faz isso antes? Para que o atleta venha, que nem o caso do Marçal, né? Para nós foi muito importante o Marçal vir antes, até pela adaptação, né? Ele estava num campeonato pela idade. Então, o cara que tinha que voltar e se readaptar trouxe o time inteiro, né? Então, isso... A adaptação fora do clube, ela é importante também, né? A gente, às vezes, foca só no atleta dentro do treino. Você tem o fator familiar, mudança. Até o colega fez a pergunta, né? Para a família. Como é que foi para a família, né? Os caras estavam morando na Inglaterra. Então, tem toda uma adaptação da tua vida toda que você tem que estar bem aqui para render, né? Então, por isso que a gente antecipa. Então, no caso do Marçal, no caso dos outros atletas que vocês já viram, semana que vem eles vão ter condição, né? E tem outras negociações que elas estão ainda sendo feitas porque não depende só da gente, né? Uma negociação não é você clicar um botão, pagar um preço e você entrar atrás de jogador, né? Não é assim. Você tem os interesses do clube envolvidos, tem jogador que não está livre, tem o jogador que está livre, ele tem outras opções. Então, assim, ele é um jogo de xadrez muito complicado. Não é fácil, né? E ela não envolve só o diretor do clube, não só o treinador, não só o scout, não só o presidente ou o dono. Então, são muitas pessoas que trabalham para poder concluir uma negociação. E tem um outro danse. A gente vê pouco no Brasil uma negociação que se dá como concluída e depois ela não dá certo. Porque isso é um risco muito grande. Então, por isso que ela tem que ser fechada quando não há mais risco. E isso aconteceu a nosso favor. Aconteceu a nosso favor nessa segunda janela. Mas, assim, a gente tem que ter todos os cuidados possíveis para que a negociação seja concluída. Porque aí, sim, vale do profissional que está à frente do processo. Seja o diretor, seja o scout, seja o treinador. Então, só para dar uma contextualizada, a gente está, sim, buscando essas qualificações, buscando oportunidades em algumas posições no elenco. Nosso elenco é curto. E, quando eu digo assim, curto, você qualifica também. Por mais que você, às vezes, trazendo um, você tenha que trabalhar um outro jogador de uma outra forma, fazer um empréstimo ou alguma negociação. Então, é o que a gente está tentando mexer. Mas, lembrando lá atrás, a gente tinha um objetivo muito claro de utilizar a primeira janela para dar uma primeira qualificada, utilizar a segunda janela para aumentar um pouco o nível da equipe. E assim vai ser o trabalho do Botafogo. Não é só nesse brasileiro, não é nessa Copa do Brasil. E a gente, lógico, a gente sabe que o futebol é de momento, é de resultado, é de jogo. Mas a gente está preparado para isso, sim. Então, a ideia agora é tentar finalizar ao máximo dentro das nossas possibilidades para a gente fazer um restante de campeonato tranquilo. Eu respondi todas de uma vez. Bom dia, ou boa tarde, não sei se você já almoçou. Bom dia, porque eu não almocei ainda. Então, para mim também. Mas, eu queria que você falasse sobre dois assuntos. Primeiro, renovação do Matheus Nascimento. O Texter deu uma entrevista essa semana falando sobre um planejamento bem diferente que ofereceram vocês para ele, com um plano fora do Brasil. Enfim, queria que você nos detalhasse dentro do que for possível como está essa situação e também o que foi oferecido ao Matheus Nascimento. e também sobre isso que você acabou de falar, que o plano era qualificar um pouco mais a equipe na segunda janela e trazer quantitativamente mais atletas na primeira, que foi o que aconteceu. Vieram mais de dez reforços. Não vou saber de cabeça. Mas a gente vê que o departamento médico também está tirando muitos jogadores da disposição do Luiz Castro. Isso altera um pouquinho o plano? Enfim, isso foi recalculado depois? Só não mate o departamento médico. O departamento médico não tem nada a ver em tirar jogador e lesionar jogador. A gente falou sobre isso uma vez já. Que é aquele conceito errado. O DM do clube arrebenta o jogador. O DM não arrebenta nada. O DM recupera o jogador. Por isso que os médicos ficam com o cabelo branco. Daqui a pouco tem a fila de médicos ali que estão falando mal da gente. Então, assim, é multifatorial. O DM tem uma responsabilidade grande de recuperação, de pré-treino, pós-treino. E sim, a gente está tendo uma sequência de infelicidades. Quando a gente fala em lesão, algumas a gente controla, algumas a gente tem o risco, outras não. Então, você tem os traumas. Trauma, para mim, é uma coisa muito complicada. Porque não tem um controle. Se alguém falar que o cara torcer o joelho para o campo é ruim, isso não existe. Aqui, não. Na Várzea, talvez, você pisa num buraco e faz isso. Mas, então, o trauma é muito aleatório. Então, a gente teve muitas visões traumáticas. O exemplo do Kaique, recente agora. Menino se firmando, renovamos o contrato e tal. E aí acontece aquilo lá. Então, você tem o Patrick que, dentro dos marcadores, nunca tinha um problema de risco. Porque tem aqueles atletas que você sabe o risco. Mas, enfim, eu acho que faz parte. Eu acho que a gente está num número elevado esse ano. A gente levou, realmente, um pouquinho de azar em vários momentos de perder jogadores por mais tempo. Se a gente for fazer uma análise dos clubes do brasileiro, isso é legal depois vocês verem. Tem muito jogador que se lesiona e a gente acaba... Tipo, vocês acabam nem sabendo por quê. Porque é uma lesão ali de dez dias, doze dias. Daqui a pouco passa duas, três rodadas e o cara está de volta. A gente acabou levando um azar de algumas lesões que demandaram mais tempo. O próprio Vitor Sá, o próprio Sauer. Que foram situações que levaram mais tempo. E isso acaba realmente criando uma ansiedade grande nisso aí. Mas eu acho que, em termos de número, Renata, mais uma vez, a gente nunca tem um número fixo. Porque algumas coisas podem acontecer. O que é fato é que dia 15 você não faz mais nada. Então, a gente está tentando fechar aquelas que a gente está bem encaminhada. E abrindo outras necessidades. Ok, até o dia 15 de agosto a gente pode trazer alguém. Não vejo, lógico, quanto antes trouxer, melhor para o treinador, melhor para o jogador que se adapta mais fácil. Então, esse é o processo, esse é o caminho. Você preparar um elenco com a competição em andamento, como foi esse ano, não é tão fácil. É muito mais fácil quando você termina a temporada, passa a régua, e aí você coloca bonitinho lá no quadradinho o que você quer, quantos você quer por posição, quais vão ficar, quais vão sair. E aí você consegue começar melhor. Que foi um pouquinho diferente do que a gente fez hoje, nesse ano. Você falou antes disso, do Matheus. Sim. Eu acho que vai um pouquinho da nossa tônica hoje de ser um pouquinho diferente. Vocês já falaram entre vocês, fala-se muito no projeto. Não é um projeto que a gente vai chegar aqui e mostrar um projeto, mas é muito deixar claro o que o Botafogo quer. Muita coisa vocês já sabem. E aí, no caso do Matheus, eu acho que a gente tem hoje uma grande oportunidade de ter uma plataforma multiclubes, que é o objetivo do John. O Botafogo é um clube da plataforma. Hoje você tem o Lyon, hoje tem o Crystal Palace, você tem o Moulambique. Então, você tem outras. E essa plataforma, quanto mais o tempo passar e as coisas se firmarem, ela vai ser mais sólida para nós. Então, algumas movimentações podem ser feitas. Não significa que a gente vai vender um jogador para o Crystal Palace, mas a gente pode utilizar essa plataforma para melhorar os nossos jogadores, para criar alguns programas, para criar alguns momentos importantes. Então, no escopo do Matheus, pela juventude, sim, foi oferecido um projeto bem legal, diferente. Eles sabem disso. O Matheus é bom menino demais. Então, às vezes, não quero que comece a criar... O Matheus não quer renovar. Calma, faz parte do show. Está tudo no... Mas foi, sim, feito algo bem bacana, pessoalmente pelo John, pessoalmente pelo Doug, do Crystal Palace, pessoalmente por mim, pelo Luiz. Então... E não só pelo Matheus. A gente quer começar a ser um pouquinho mais diferente do Trivial. A gente quer mostrar esse envolvimento importante, que é o que o Marçal aqui é o maior orgulho. Quando ele está aqui, senta e fala, pô, o cara estava na Premier League, meu. Estava no Overhampton. Não é qualquer clube assim, sabe? Então, eles vindo para cá, aumenta a nossa responsabilidade pelo voto de confiança. Aí você fala assim, pô, mas o Botafogo não mudou muito até agora. Gente, não mudou muito porque tem muito a ser mudado. Mas a gente está caminhando, assim, vai levar tempo. Não tem jeito. A gente quer que você chegue em uma sala de imprensa, que top. Sabe que o ambiente seja legal. Eu vou usar as palavras do Pedro, nosso gerente, que ele fala sempre... O Botafogo, a gente falava isso em outro clube, assim, o clube tem que ser a Disneylândia. O clube tem que ser a Disneylândia. O cara tem que chegar aqui, o cara tem que se sentir feliz. Ele tem que olhar Botafogo em todos os lugares. Tem que essa mesa... Não pode ter essa madeira quebrada aqui, não. São coisas pequenas, mas que, para o dia a dia, o cara se sente em casa. Olha que legal trazer os quatro filhos dele aqui. Então, assim, isso vai fazer diferença. Dentro de campo, gente, beleza. A gente vai discutir derrota, vitória, jogar mal, bem. Isso sempre vai acontecer. Porque, no final, você faz isso para jogar, né? Então, o que a gente quer fazer é que o entorno seja melhor, que o ambiente seja bacana, que vocês se sintam melhores como o Botafogo, que as pessoas se sintam melhores. E, para isso, é um trabalho árduo. Para isso, a gente vai ouvir porrada para caramba. Não tem jeito. Vai ter os fora todo mundo. É o futebol. Não tem jeito. Vai ter o cara pagando a multa da caixinha no celular. Então, assim, até eu aprender, a gente vai batendo na tecla. Mas uma hora vai acontecer. Agora, como o Marçal fala, todo mundo aqui é profissional do futebol. Todo mundo sabe como é o futebol, principalmente no Brasil. Espero que nós possamos ter tempo para fazer essas coisas, sim. Pelo John, pelo projeto, está tudo legal. Mas a gente quer que as coisas aconteçam também. Então, assim, não quero parecer um discurso super otimista depois de uma eliminação. A eliminação realmente não foi boa para nós, porque a gente queria passar essa etapa. Mas, gente, a gente tem um campeonato inteiro pela frente, mais da metade do Campeonato Brasileiro. Muita coisa para fazer. Podendo ter a honra de receber um jogador como o Marçal, como os outros jogadores que vão ser apresentados. Eu acho que, assim, é um propósito que a gente está seguindo firme, que eu não tenho dúvida que vai dar certo. Beleza? Obrigado. Bom almoço para todos aí.